Vamos dançar, oi, você vai quebrando, ai, oi, lombardi, segura, vai, vai requebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando, e vem dançando, e vem quebrando, ai, vai, vai, oi, oi, vamos lá, vamos lá na dançinha, vem requebrando, vem dançando, vem dançando, vem quebrando, vem requebrando, vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem quebrando, vem dançando, vem quebrando, ai, você vem dançar, dançar, sem parar, você vem dançar, vem dançar, sem parar, você vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, você vai dançar, 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 ô, delícia, Oi, mamãe, né? Oi, ah, 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 ah.